Influência Oi amores, bem vindos a esse vídeo, bem vindos a mais essa receitinha Eu sei que eu já gravei essa receita, que é uma receita de calda de caramelo Só que com o tempo a gente vai aprimorando e aprendendo E aí eu achei interessante redravar essa receita Porque eu fazia diferente de calda de caramelo Daí eu experimentei fazer esses dias de uma outra forma E eu adorei, eu acho que é melhor ainda A que eu fazia era ótima, mas essa é melhor ainda Então vem comigo que eu vou ensinar a fazer essa calda de caramelo Que ao meu ver é a mais fácil, mais rápida e mais deliciosa do mundo Então vem, vamos lá pro fogão Nós vamos colocar aqui meia xícara de água Uma xícara de açúcar E uma colherzinha assim ó, de vinagre branco É só deixar aqui no fogo até virar um caramelo Veja que já tá ficando mais firminho ó O legal dessa receita é que você é que controla a cor que você quer do caramelo Quer um caramelo mais clarinho, ok Quer deixar mais tempo, ficar mais escurinho Você deixa mais tempo Então é bem legal E o vinagre ele serve para não cristalizar a calda Nossa, olha que lindo que tá Agora sim Ai, tá um cheirinho tão delicioso na casa Eu acho uma delícia o cheirinho de caramelo na casa Fica impregnado assim com o cheirinho, né? Se quiser fazer mais quantidade você faz Guarda num vidro que pode ir para o microondas Então você guarda na geladeira E sempre que você quiser usar Você vai lá e derrete E usa Legal a ideia, né? E aí amor, espira só como é fácil fazer essa calda E o bacana é que colocando o vinagre Ela não cristaliza E não cristaliza mesmo Então é muito legal essa calda Pode fazer o que eu recomendo Eu adorei Eu fazia de outra forma, né? Que até gravei vídeo e coisa e tal Mas aí descobri essa forma aqui E achei que é melhor ainda Espero que você tenha gostado do vídeo Da nossa receitinha de hoje Se você gostou Dá um joinha pra gente Comenta aí que outra receita que você gostaria E se você não é inscrito no canal Poxa, convido você a juntar-se a nós Inscreva-se no canal Ative as notificações Para não perder mais nada Obrigada por teu carinho Não só o carinho de hoje Mas o carinho de sempre Porque vocês são sempre muito legais comigo Vocês são maravilhosos E eu amo vocês Beijos E até a próxima receitinha Tchau, tchau